Meu coração é uma máquina de escrever As paixões passam, as canções ficam Os poemas respiram nas prisões Pra ler um verso, ouvir Escutar meu coração falar Até se calar a pulsação Meu coração é uma máquina de escrever No papel da solidão Meu coração é Da era de Gutenberg Meu coração se ergue Meu coração é Uma impressão Meu coração já era Quando ainda não era a palavra, a emoção Mas há palavras em meu coração Letras e sonhos Brinquedos e diversões Que passem as paixões Que fiquem as canções Dos poemas Dos batimentos Das teclas Da máquina de escrever Meu coração é Meu coração é Uma máquina de escrever Ilusões Meu coração é Uma máquina de escrever É só você bater Pra entrar na minha história Mais E usar palavras Palavras em meu coração Letras e sonhos Brinquedos e diversões Te passem as paixões Que fiquem as canções Que fiquem as canções Dos poemas Dos batimentos Das teclas Da máquina de escrever Meu coração é Uma máquina de escrever Ilusões Meu coração é Uma máquina de escrever É só você bater Pra entrar na minha história Que fiquem as canções As canções Consesso As canções E aí